Na tarde desta quinta-feira, aconteceu na sede dos Conselhos Municipais de Direitos de Rio Branco a quinta reunião do Conselho da Mulher, que há pelo menos três anos estava desativado. Os participantes trataram sobre pautas relevantes, focadas no direito e resguardo das mulheres do município. Valéria Holanda, presidente do Conselho da Mulher, conta que o prefeito Tião Bucallon, logo que tomou ciência da situação, foi atrás das medidas necessárias para sua reativação. O prefeito, logo que soube que o Conselho estava desativado, ele quis ativar esse Conselho porque ele é a favor da mulher. Ele se preocupa com a mulher. Ele sempre foi preocupado com as causas das mulheres. Então ele solicitou que imediatamente o Conselho fosse reativado. Além disso, Valéria explica a importância desse Conselho para as mulheres, principalmente em relação aos altos índices de feminicídio no município. A reativação do Conselho da Mulher é muito importante devido às políticas públicas para as nossas mulheres, a Criana. Já que aqui no nosso estado nós temos o feminicídio que está muito gritante. Cristina Maia é gerente do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres. Ela conta que nessa reunião foram decididas algumas pautas relevantes para o movimento, dentre elas a programação do Agosto Lilás, mês dedicado à campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos reunimos, decidimos para a gente poder decidir algumas pautas, inclusive sobre o Agosto Lilás, que é justamente o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha, o combate à violência contra a mulher. E é por esse motivo que nós estamos aqui, para discutirmos pautas de políticas para as mulheres, o direito, garantir o direito das mulheres. Vale ressaltar que qualquer pessoa pode denunciar crime de violência contra a mulher através dos números 100 ou 180.